Agora vocês vão conhecer o Jardim do Lago da Ana Luísa Rottier ou Jardim da Deca. Do ladinho aqui do Bangalô da Deca da Marcia Miller tem o Jardim da Deca da Ana Luísa Rottier. A gente tem nesse espaço aqui, ela queria fazer uma área bem gostosa, bem sombreada. Então o que ela fez? Colocou uma estante e como é o Jardim da Deca, botou alguns dos metais e lançamentos, metais e louças da Deca nesses blocos. Parece um bloco com musgo, mas a gente já descobriu que isso aqui não é musgo de verdade, olha. É um musgo sintético, então dá esse efeito. Então assim as louças em metais se camuflam aqui no meio das plantas dessa prateleira. Seria quase um jardinzinho vertical da prateleira. Bom, no piso, o piso é todo permeável, então esse piso aqui é da multiblocos, ele é todo permeável e ele vai indicando pra gente o caminho no jardim. Daí a gente chega nessa horta, que tá fazendo super sucesso, as pessoas têm adorado as ervas em diferentes platôs. Então aqui deixa eu ver o que ela colocou, olha, tem hortelã, tem cebolinha, isso aqui deve ser tomilho, isso aqui deve ser um salsão. Isso aqui é uma ruda. O que isso daqui será, hein? Uma lavanda? Uma lavanda, que delícia, que cheiroso que é a lavanda. Ali um manjericão, então ela fez essa estrutura e colocou os vasos ali. Fica fácil de cuidar e dá um efeito bonito. Ela foi trabalhando com as alturas. Os móveis são da Tidele, ela fez uma área de refeição aqui bem gostosa, porque a gente tem uma churrasqueirinha. Atrás do Denis tem uma churrasqueira, churrasqueira da Construflama, não é? Pra fazer um churrasquinho no meio da tarde. E do lado de cá tem lareira, uma lareira da Eco Fire Place. Mas não precisa da lareira hoje. Hoje, 32 graus no Rio de Janeiro, a Ana Luísa está lá em Búzios. Falou que a sobrinha dela vai se casar, então ela foi dar um help. Me leva pra Búzios com você, Ana. Queria ir de novo pra pousar da Vila da Santa. Ela colocou aqui as orquídeas penduradas. Parece um coquedão, as orquídeas adoram ficar penduradinhas assim. E foi fazendo todo um jogo com a altura das plantas do lado de cá também. Essa área aqui já era uma área com jardim na casa. E a Ana foi trabalhando com a altura e com as cores. E fez pequenos canteiros também rodeados de pedriscos. Nossa, a gente tem uma escultura ali. De quem é aquela escultura? Vamos conferir de quem é essa escultura que é linda. Como que é seu nome? Isabela. A Isabela aqui, me ajudando a conhecer um pouco do espaço da Ana Luísa Rottier. Ela já vai descobrir de quem é a escultura que está lá. Bom, a gente continua. Aqui novamente tem a passagem para a entrada da casa. Arthur Lescher. Arthur Lescher. Você é estudante de arquitetura, design? Não, na verdade eu sou engenheira ambiental. Ah, então você conhece até os tipos de... Por isso que eu passei a mão ali e falei, o que é uma lavanda? Você falou, é uma lavanda. É, eu conheço algumas coisas, sim. Já tinha feito, trabalhado em Casa Cor? Não, é a primeira vez que eu trabalho no Casa Cor. Gostou de ficar nesse espaço que é esse jardim? Gostei muito. Acho que foi o espaço ideal para mim. Exatamente. Engenheira florestal. Ambiental. Isso, ambiental. Muito bacana. Eu gostei muito da parte da sustentabilidade e tal, que é uma coisa que o engenheiro ambiental se preocupa. Inclusive ajuda quando as pessoas precisam se adequar, porque hoje em dia todo mundo tem que se adequar. Então eu adorei ficar no jardim. Achei que ela teve um bom gosto assim. Já conhecia o trabalho da Ana? Não. Não conhecia. Adorei. Muito bacana. Olha que legal. A Ana já falei hoje, não pôde vir para a nossa entrevista, então estou sendo ajudada. Como é o seu nome e sobrenome? Isabela Rezende. Pela Isabela Rezende, você é aqui do Rio? Não, sou de Goiás, do interior de Goiás. De Goiás! Ai, um grande beijo para os nossos amigos de Goiás, Léo Romano e todos os outros amigos de Goiás. Muito bacana. Obrigada, viu? De nada. A gente vai continuar mostrando. Então agora você vai olhando, se eu falar alguma coisa aqui, você fala, não, Marcinha, está errado. Aí você me corrija. Vou mostrando, que eu quero mostrar o balanço e finalizar ali com o balanço. A gente tem o balanço da Tidele, uma luminária da Lumine, né? Ali também, pendurada na planta. A Ana sempre faz isso, né? A Ana sempre sabe utilizar muito bem o espaço que ela tem nas casas. No ano passado, também a gente conversou e ela tinha feito um jardinzinho também, numa saída das salas. E é muito... Ela faz uma conversa muito interessante com o prédio. Eu vou sentar aqui no seu balanço, Ana. Para finalizar, então, o Jardim do Lago ou Jardim da Deca, espaço da Ana Luísa Rottier. Lembrando que todos os vídeos que a gente grava estão no nosso canal Casacor Underline Oficial, inclusive a entrevista que a gente fez com a Ana no ano passado em Casacor Rio de Janeiro. Tudo que a gente grava está lá. Então, você vai lá e clica para assinar o canal e compartilhar os vídeos. Está vendo esse número na tela? Se ficou com alguma dúvida sobre esse espaço, sobre qualquer um dos outros espaços, você pode escrever também. A gente tem, inclusive, um grupo de WhatsApp nesse número. Você conversa com a gente 24 horas por dia sobre decoração, arquitetura, design e paisagismo. A gente continua com o TV Casacor ao vivo. Esse jardim aqui foi o da Ana, que hoje não pode estar na entrevista. Daqui a pouco a gente vai ver mais jardim. A gente vai ver mais jardim.